Programa Esporte Capixaba, oferecimento Ícone Esportes, Pneus Mauri, Açaí e Companhia, apresentação Márcio Laporte. Olá, sejam bem-vindos ao programa Esporte Capixaba. E o programa de hoje está repleto de atrações. Você confere o título do Ibirassu 1988, com a participação do craque Carola. E você também confere a final da Copa Norte 2011, entre Montanha e Rio Bananal. E também no programa, uma homenagem à seleção tricampeã do mundo. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora, no Esporte Capixaba. Mais um programa Esporte Capixaba pintando para você. E um pedido especial, inscreva-se em nosso canal, ative o seu sininho, dê o seu like. Só assim você não perde nada do que acontece no programa Esporte Capixaba. E no final do mês, eu vou estar sorteando uma camisa do seu clube preferido. Rio Branco, Vitória, Serra, Desportiva, Tupi. Você vai escolher, amigo fã de esportes. Mas vamos falar agora do dia 21 de julho, que é comemorado o Dia Nacional da Mídia. Representando a classe, quero mandar um abraço para Jair Oliveira, o nosso presidente da SEC. A Sidney, do Globosport.com. A Richard, há também o nosso amigo Acácio, que sempre trabalhou com futebol. Henrique Montovanelli. E é claro, Ferreira Neto, o amigão da galera Jorge Bueri. Também feras da crônica esportiva Capixaba. O ano é 1988, data especial do nascimento do meu filho, Marcelo Laporte. Mas agora é hora de homenagearmos o Ibirassu, grande campeão da época. Confira! Uma hora antes da partida ser iniciada, as arquibancadas já estavam praticamente tomadas por torcedores que não queriam perder o momento histórico na vida do Ibirassu. Finalmente, o time do Ibirassu entra em campo. A torcida enlouquece. Os jogadores retribuem o apoio contra o tradicional cumprimento. Quando a bola rolou, o Ibirassu mostrou que queria jogo e não teve dificuldades diante do Estrela. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 12 minutos. Quando o Canário desceu pela direita e cruzou, a bola foi na medida para Marcelo cabecear. Ibirassu 1, Estrela 0. O Estrela ainda esboçou empatar quando o Samarone bateu falta com perigo e assustou o goleiro Sandro. Aos 35, vem o segundo gol do jogo. Belay sofre pênalti. Carola bate no canto direito e sai para o abraço. Não temos o terceiro gol marcado por Marcelo, mas aí você vê o final do jogo e a festa do Ibirassu. E não podemos esquecer desse grande ídolo que impulsionou essa torcida e trouxe tantas emoções. Eu falo do atacante Carola. Venho falar sobre a conquista de 1988 e sobre a Copa do Brasil, ao qual o Ibirassu se tornou o primeiro clube capixaba a disputar a primeira Copa do Brasil. A conquista do título, ao qual o Ibirassu esporte clube ganhou 2, estrela por 3 a 0 com 2 gols de Marcelo e 1 de Carola. E venho também para agradecer a Jorge Boeri, Márcio Laporte e Ferreira Neto pela oportunidade que está dando ao Ibirassu esporte clube, ao qual no cenário do futebol capixaba é muito grande, que foi o segundo clube a conquistar o campeonato capixaba. Outro grande nome é ele, Marzinho. Confira o que ele disse sobre essa grande conquista. Fala queridos amigos, Márcio Laporte, Jorge Boeri, Ferreira Neto. Esse título de campeão estadual de 88 colocou Ibirassu no cenário esportivo estadual e, por que não dizer, nacional, né? Formamos elego com atletas já rodadas em grandes times capixaba e que estavam desacreditados. Fizemos uma campanha muito sólida ao longo do campeonato, culminando com uma grande atuação no jogo final contra estrela no estádio Marcão e, diante de um grande público, no qual saímos vencedores pelo placar de 3 a 0, com questão do título estadual daquele ano, né? Os torcedores de Ibirassu até hoje recordam desse momento que, por certo, ficará marcado para sempre em seus corações. Um grande abraço a todos. Uma boa notícia para o futebol capixaba e o futebol também de Ibirassu é a provável volta do Ibirassu à disputa do futebol profissional. Eu conversei primeiro com o Alex, o gerente de futebol, que falou sobre essa possibilidade. Então, Márcio, aqui é o palco onde tudo aconteceu, né? Conquista do Ibirassu, jogos, alegria da torcida, alegria da cidade. Eu lembro que eu era garoto, tinha 14 anos, 14 para 15 anos, né? Eu estava sentado ali na arquibancada, vibrando, torcendo a cada gol, a cada conquista, né? E o que a gente quer agora, Márcio, é voltar, fazer a torcida voltar a ter essa alegria, né? Essa emoção. O Ibirassu Esporte Clube, junto com a Cariri Captação, que é uma empresa japonesa, nós fizemos uma fusão, fizemos uma parceria. E dentro dessa parceria, nós temos o objetivo principal, trazer a base de volta do Ibirassu Esporte Clube e, ao mesmo tempo, estar disputando as competições profissionais com o Ibirassu Esporte Clube. Eu queria mandar um abraço ao Jorge Bueri, ao Ferreira Neto, a você, né, Laporte, que são pessoas que sempre ajudaram o esporte capixaba, sempre brigaram por melhorias, né, divulgam, e é isso que nós precisamos, entendeu? E agradeço a vocês pela oportunidade e vamos torcer que tudo fique bem, que essa pandemia passe o mais rápido possível para a gente estar de volta com o nosso futebol, que é o que tanto nós gostamos aqui no estado. E quem está à frente desse projeto é o Damião, presidente do Cariri Captações. E ele também deixou em aberto a grande possibilidade do Ibirassu voltar. Bom dia para vocês aí no Brasil, boa noite para mim aqui no Japão. Estou passando e gravando esse vídeo aí para agradecer toda essa torcida maravilhosa do Ibirassu Esporte Clube e dizer para vocês que a gente está aí trabalhando firme, um passo de cada vez, para trazer o Ibirassu com a base para o futebol profissional o mais breve possível. E desde já agradecer o presidente João de Epizol, Gustavo Maioli, são as pessoas que depositaram muita confiança na gente e a gente agradece muito de coração. E também agradecer o Ferreira Neto, o Márcio Laporte e Jorge Boeri, pelo apoio que vocês dão aí no Esporte Capixaba. E dizer para vocês que a gente tem um objetivo muito grande é botar essa molecada aí para as nossas atividades e formar cidadãos. Esse é o objetivo da carreira de plantação no esporte. É isso aí, dou maior força e podem contar com a Band, com o Amigão da Galera e com o Márcio Laporte. O Rio Branco Atlético Clube, ele completou 107 anos de histórias, lutas e glórias. Esse grande time, esse time do povo está festejando e muito essa data super especial. Parabéns, nação capa preta! Outro gigante que também fez aniversário, 57 anos, foi a Desportiva Ferroviária, hein? Que isso, anos de glórias para a Desportiva, tradição, lutas e vitórias. Amigos fãs de esportes, agora um breve intervalo. No segundo bloco, eu volto com uma matéria importante. Montanha, campeão da Copa Norte 2011 e também, é claro, o tri da Seleção Brasileira de 70. A maior seleção de todos os tempos. Não saia daí! Viva o esporte! Voltamos já já! Açaí e Companhia Distribuidora, Atacado e Varejo. É neste cenário de natureza exuberante e de incrível diversidade biológica que começa a nossa história de qualidade. Açaí, complementos, polpas de frutas e frutas congeladas. O Açaí e Companhia fica localizado na rodovia Darly Santos, número 402, Vila Velha. Aceitamos todos os cartões de créditos e débitos. Açaí e Companhia Distribuidora. Telefone 3289-2299. Pneus Mauri, pneus para todas as marcas de veículos. E tem mais! Na Pneus Mauri oferecemos serviços completos. De alinhamento 3D, balanceamento 3D, suspensão, freios, troca de óleo. As melhores marcas nacionais e importadas você encontra em Pneus Mauri. Aceitamos todos os cartões de crédito Visa, Mastercard e Banascar. Avenida Vitória Régia, 1726, Jardim Asteca, Vila Velha. Mais informações? É só ligar 3349-2542. Olá, fãs de esportes! Voltamos para o segundo tempo do programa Esporte Capixaba. Vamos voltar ao passado, passado de glória. Passado tão presente da nossa amiga prefeita Iracy Baltar, que nos recebeu tão bem na final da Copa Morte de 2011. Estádio Otolotar Reuters, totalmente lotado. Montanha versus Rio Bananal. Quase 2 mil pessoas foram ao estádio Clementão e Rio Bananal apoiaram o time da casa. O Santo Antônio entrou em campo com um reforço especial, viola. Ele mostrou garra. Arriscou alguns lances. E foi substituído no segundo tempo. Mas quem fez a festa do time da casa foi Tiago Santos, que veio do banco. Aos 30 minutos do segundo tempo, Paulinho Pimentel achou Fabrício na esquerda. Ele lançou o Tiago, que emendou um belo voleio. Golaço, 1 a 0 Santo Antônio. O resultado deixa o time de Rio Bananal a um empate do título. Mas o jogo da volta promete. Euforia, alegria, emoção. Quase 5 mil pessoas foram ao estádio Otolotar para a final da Copa Norte de 2011. Público maior até do que a média do campeonato capixaba desse ano. Os times em campo agradeceram a confiança da torcida e fizeram o jogo de deixar qualquer um ligado os 90 minutos. O Santo Antônio tinha vantagem do empate, já que havia vencido a primeira partida por 1 a 0. Só que essa vantagem durou exatos 45 minutos. Já Ilson abriu o placar para o Montanha e jogou a pressão para o outro lado. O segundo tempo tenso terminou sem gols e a partida foi para os pênaltis. O Montanha acertou todas as cobranças. E esse chute para fora do Santo Antônio determinou a vitória e o título para os donos da festa. 5 a 3 nas penalidades, a final emocionante que a Copa Norte merecia. O primeiro jogo foi no estádio de Rio Bananal e o segundo no estádio Otolotar Helter. Esse estádio com certeza viveu emoções. Parabéns a nossa amiga Iracy e parabéns também a Son Amarlúcio, que tanto impulsionaram o futebol de montanha. E é claro, um abraço especial também para o Wagner, atual secretário de esportes. Lembrar que nos próximos dias 2 a 5 nós estaremos em montanha, no Festival Delivery da Carne de Sol, onde estaremos fazendo um documentário para a Band sobre esse grande festival que tanto alavancou as festas do interior do Estado do Espírito Santo. CBF homenageia o Tricampeões, para mim, a maior seleção de todos os tempos. Na tela. A Biotta Galina A Biotta Galina A Biotta Galina A Biotta Galina Vai marcar a Firolil A Biotta Galina Nossa admiração eterna, a seleção que conquistou o tricampeonato na Copa do Mundo de Futebol E nos emociona e inspira até hoje Homenagem da CBF aos nossos ídolos de 70 A última notícia do programa é uma notícia triste É uma notícia que nos enlutou Uma notícia que trouxe muita tristeza para todos nós desportistas O seu Valdo, como era conhecido, um pai para todos no elenco e também da diretoria Meu amigo Valdo, que fique coisas boas, que esse seu legado ao esporte não fique em vão Está subindo as letrinhas, está acabando o programa de hoje Eu desejo a você um forte abraço e viva o esporte E vamos tomar açúcar natural galera, forte abraço E vamos lá E vamos lá